Muito boa tarde, Sr. Presidente em exercício, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados. Nesta sessão são apresentados diversos documentos para votação, mas queremos pronunciar-nos em especial sobre a recomendação do PSD relativo ao bairro Portugal Novo. Esta foi uma questão central na candidatura Lisboa Precisa de Todos ao Oriar em 2017, porque é de facto uma questão de dignidade humana premente e que nos deve preocupar a todos. Estranhamos que o PSD venha a apresentar agora e tenha finalmente acordado para este problema após tantos anos de gestão da freguesia, a do Areiro nos últimos anos e anteriormente a do Alto do Pina, onde este bairro se enquadra. Mais vale tarde que nunca. Mas dadas as novidades, aguardamos os documentos disponibilizados pelo Grupo Municipal, dos quais faremos a devida apreciação. Quero acabar por dizer que, como este assunto está a ser tratado na Comissão, com o relatório a cargo do Presidente da Junta do Areiro, aguardamos que a Comissão faça o seu trabalho e, por essa razão, votaremos contra esta recomendação. Tenho dito. Obrigado. 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 Obrigado.